Música Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV Um programa que tenta trazer a arte crioula pra dentro da sua casa, pra dentro do seu celular, pra dentro do seu computador Trazendo um pouco da arte gaúcha, da vivência campeira aqui no Sem Alambrado Hoje o nosso convidado louco de especial é um irmão que eu tenho, um cara que eu tenho um carinho bárbaro Danielzinho Petiço, do município de Sentinela do Sul, quase que erradicado e morando em Tapes Um cara que traz a arte e a cultura nas veias E eu converso com esse cara aqui agora, um cara que eu tenho um carinho muito grande Como é que tá Danielzinho? Tudo tranquilo Tchê, pra mim é um prazer estar aqui contigo no teu programa Eu que te acho um ícone na música e na cultura rio-grandense, apreciador, que sou da tua arte também É uma honra estar aqui contigo hoje nesse momento tão especial Muito obrigado pelas palavras e a recíproca é verdadeira Tchê, há pouco nós conversávamos antes de gravar da tua diversidade musical Tu é um cara que tem um respeito louco porque tu anda da Vaneira, do Tchamamé, da Tchacareira, Argentina Ao sertanejo pegado, universitário, a moda de viola É um cara que circula por todas as áreas e é um cara que não tem problema com isso aí O que é que tu me diz desse teu toque? Tchê, eu acho que a diversidade cultural é muito grande, né? Eu tento buscar sempre o máximo de informação e o máximo de conhecimento de maneira geral Em tudo que eu leio, em tudo que eu estudo Então eu não tenho preconceito contra o estilo musical, contra o tipo de música Eu tento abranger o máximo possível Claro que tem a música que me toca mais, que eu sinto mais dentro da alma, digamos assim, né? Mas eu não tenho problema contra o estilo de musical, contra a variação nenhuma E é essa música que te troca dentro da alma que eu quero ouvir agora, pode ser, Danãozinho? Pode ser Toca pra nós, mãe Lacei um touro brasino, num tordilho redomão Que se arrastou corcoviando, não pude livrar o tirão Me fui longe gineteando, tirando algum cesto e balda E o matreiro foi pro campo, com meu laço a meia espalda Lembrei de um amor que eu tinha, indo um pra cada lado Vi o laço que nos prendia na presilha arrebentado Lembrei de um amor que eu tinha, indo um pra cada lado Vi o laço que nos prendia na presilha arrebentado Senti saudade da trança, daqueles lindos cabelos Que me traziam na cincha, sem precisar desse inuelo Senti saudade da trança, daqueles lindos cabelos Que me traziam na cincha, sem precisar desse inuelo Senti saudade da trança, daqueles lindos cabelos E é deste jeito, meus amigos, que o programa Sem Alambrado Vai fechando as porteiras com esta rica dessa moda Com Daniel Petiço Mais um pouquinho, Daniel Já fui matreiro e sem doma Rebentador de presilha De não parar no rodeio e nem formar com a tropilha Mas a gente se costeia Um dia aflocha o garrão Vem provar do sal mais doce do coxo do coração E se um dia eu for guasqueiro Do coro desse brasino Vou trançar um laço forte Pra arrematar o meu destino E se um dia eu for guasqueiro Do coro desse brasino Vou trançar um laço forte Pra arrematar o meu destino Quem sabe ela me perdoe E faça eu virar de frente E as braças do nosso amor Nenhum tirão arrebente Quem sabe ela me perdoe E faça eu virar de frente E as braças do nosso amor Nenhum tirão arrebente Quem sabe ela me perdoe E faça eu virar de frente Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Legenda por Sônia Ruberti